Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis aprender um pouquinho mais sobre como funciona esse processo. Então, quando eu tive a oportunidade, assim que eu tirei o meu título, já tive a maior idade, eu quis conhecer o processo por dentro. Então, fui convocada, participei dos treinamentos e comecei a trabalhar como mesária. Eu vejo que é um serviço que é necessário, que é importante e é algo que eu tenho prazer de participar. Então, eu fico honrada de poder estar ali durante aquele momento, de poder auxiliar as pessoas e poder segurar também que, pelo menos ali onde eu estou, o processo de democracia está sendo feito da forma correta e adequada, que é o que a gente espera que aconteça em todo o país também.